Olá pessoal, mais um lindo trabalho pessoal da nossa cocazinha aí viu pessoal, ficou muito linda, muito linda mesmo pessoal Não coloquei o fundo musical aí não, que escuta aí os passarinhos aí rapaz, isso é muito linda, na minha chácara aí Esse cenário aí ficou muito bonito aí, os cantos dos pássaros, ficou muito bacana Quero aqui agradecer meus amigos aí que acompanham nós no Youtube, beleza? Meu amigo Fábio Monteiro, Erinaldo, Pastor Gênero Ivan, Cantor Domingo Martins, Cantora Simone, Rosa Lua, Jonathan Todos meus amigos que acompanham nossos canais no Youtube E você que não é inscrito pessoal, se inscreve, nos ajude aí, ativa o sininho, beleza? Para receber mais notificações dos nossos vídeos, beleza pessoal? E valeu, obrigado a todos por ter assistido esse vídeo aí Estamos juntos viu pessoal, qualquer coisa só liga no meu número que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Valeu, obrigado a todos E só ouvi